Olá gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um carro de lego que é esse que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal se você não é inscrito. Vamos começar. Primeiro vamos usar uma peça dessa. Agora vamos usar duas rodinhas dessas. Da pequena, vou colocar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. Aqui. E vou usar uma peça dessa. Essa aqui vai ser a parte de trás e a outra da frente. Agora eu vou usar duas peças dessa. Quatro. Só que eu não tenho mais com cores iguais, então vou usar essa daqui para as cores diferentes. E vou colocar aqui. Agora eu vou usar duas peças dessa. Essa daqui tem de detalhezinho, mas você pode usar uma peça normal, como essa daqui. E você pode usar uma peça normal, como essa daqui. E vai usar duas peça normal, como essa daqui. E vai usar duas peças dessa. Como eu não estou com outra dessa, eu vou usar uma dessa daqui. Porque é só por fazer detalhe. Se você não quiser usar, não precisa. Agora você vai usar duas peças dessa. E vou usar uma peça normal. Que é aquela. E vou usar aqui. Você vai colocar aqui embaixo dessa peça. Aqui. E aqui. E agora eu vou usar duas peças. E uma dessa. Você vai encaixar aqui E você faz isso duas vezes E coloca aqui Agora você vai usar uma peça dessa aqui E uma dessa Aqui Agora você vai usar duas peças dessas Aqui Vem usar um volante Aqui Se você quiser pode usar uma peça dessa Aqui E agora você vai usar duas peças dessas Também se você quiser Você coloca aqui E agora você vai usar uma peça dessa Duas dessas Se você não quiser Também não precisa É mais para fazer efeito Você vai colocar aqui Vou usar duas peças dessas Aqui E vai usar duas peças dessas Agora para fazer o teco aqui em cima Você vai usar uma peça dessa Você vai usar uma peça dessa Aqui E se você também quiser fazer de efeito Você não coloca essas duas peças daqui Tirei essas peças Tirei essas peças Tirei essas peças Aí você também pode usar Dois gachinhos desses Colocar aqui Colocar aqui E usar duas peças dessas E vai ficar assim Pronto gente Por favor Deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho